O que é o nosso hotel? O que é o meu fator? Amém. 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 Que todos se bebe este lugar escondido do sangue, o sangue da nova e a terra da aliança, que será derramado por vós e por todos para a redição dos pecados fazer isto em memória de Deus. Eis o estremo da fé. Amos Deus, Senhor, na vossa morte e por todos para a vossa resumição. Vim-nos, Senhor Jesus. Senhor, em paz, em nome da morte e resumição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o Pão da Vida, que o caro e o salva-se nos agradecemos porque os travasse dignos estariam na vossa presença e com você. Eis o estremo da vossa presença. Amos Deus, 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 que o salva-se no vosso Filho, que o salva-se nos agradecemos, ó Pai, o salva-se nos agradecemos, ó Pai, a paz e a igreja. E vai-nos também dos nossos irmãos e irmãs com medo da esperança e da satisfação de todos que morrem nesta vida, os que partindo desta vida apoiamos junto a vós a luz da nossa paz. E vai-nos a praia dos nossos filhos. E enfim, vamos os perigos que dependem de todos nós. Para nos participar da libertária para veja a lei e a palavra de Deus para os santos apóstolos e para os santos apóstolos que deixem todos nos seguirem, a fim de nos louvarmos e nos ficarmos com Jesus Cristo, o nosso Filho. Conceder-nos a todos os filhos. Por Cristo, por Cristo, amém Cristo. A voz da sua mãe, todo o poderoso, a unidade e o Espírito Santo, toda a alma e a glória, a glória e a paz sempre. Amém. 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 venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, como o nosso de cada dia nos anjos, perdoar as nossas alunças, assim como nós perdoamos aqueles que nos refém. Não deixeis que a reivindicação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os pais, ó Pai, dá-nos honra a vossa paz, ajudá-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e protegi-nos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo salvador. Nós estamos aqui no poder de morrer em paz. Senhor Jesus Cristo, assente-nos aos nossos impostos e nos vejo em paz, que nos dão em paz, não desde os nossos pecados, mas eu vou terminar o nosso dever e enxergar o nosso desejo, a paz e a grandeza de Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz, ó Senhor, esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos doutorou. Por meio de Deus. Em liberdade de pecados do mundo, em liberdade de nós. Por meio de Deus, em liberdade de pecados do mundo, em liberdade de nós. Por meio de Deus, em liberdade de pecados do mundo, em liberdade de pecados do mundo, em liberdade de pecados do mundo. Como vai, em liberdade de pecados do mundo, que nos indivíduos, em liberdade de pecados do mundo, em liberdade de pecados do mundo, em liberdade de pecados do mundo. Amém. 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 muito santo, apoiamos em paz com o Senhor, amém.